José Lindomar Alves de Souza e Kaline Ingleiciane da Silva foram presos pela PM no bairro Monte Verde, zona norte da capital. O casal foi abordado pela polícia a bordo de um automóvel polo em atitude suspeita. O casal de traficantes foi trazido aqui para a central de flagrantes por uma equipe do 13º BPM, juntamente com a droga apreendida, no caso, cocaína. Essa é a droga que foi apreendida com o casal, juntamente com o aparelho celular, com relógios e também essa cocaína. Isso aqui, olha só, é pedra de cocaína que era comercializada pelo casal. José Lindomar não quis se defender. Chegou à central de flagrantes calado e permaneceu mudo. O que você tem a dizer em sua defesa, amigo? Você trafica há quanto tempo? Ele já tem passagem por tráfico, ele. Ela tem 20 anos, José Lindomar e ela Kaline, de 20 anos. E agora estamos aqui, prendemos os dois e estão conduzindo para a central para tomar os procedimentos. O veículo era quente? Ele está normal, mas é um polo, com certeza vai entrar no processo, foi encontrado dentro do veículo. E ele disse que o veículo é de uma outra pessoa, mas não soube dizer o nome da pessoa, do proprietário. O casal assume que é traficante? Ele não assumiu, né? Calado todo o tempo. Até agora ele não disse nada. Vamos ver se com o delegado ele pode dizer alguma coisa.